A gente faz essa arte aqui há mais ou menos 100 anos. Será que é paciência mesmo? Bom, nós temos que estar sempre atentos para essa pescaria. A gente sente-nos vibrar assim, parece que ele está vibrando, dizendo assim, sim, todos os dias a gente fica aqui esperando muito e muito tempo eles chegarem aqui. Vai demorar muito? Porque agora o escubo chegou aí, pode ele pegar o peixe. Podemos fazer depois? Podemos fazer depois? Depois, então. Sou o capitão Fernando Magoga Conde. Sou o comandante dessa companhia, dessa companhia de policiamento ambiental. Laguna, uma cidade muito maior. Laguna, uma cidade que tem aproximadamente 50 mil habitantes. Mas a questão da conservação do boto é extremamente importante e extremamente gratificante. Essa rede aqui, que é a rede feiticeira, que é o principal objeto da nossa fiscalização de hoje. Ela trabalha de uma forma que em malha muito fácil. Ela engata muito fácil qualquer animal que passar ali. Se o boto se encostar, ele vai ficar preso nessa rede, vai haver um estresse no animal, porque o boto também pesca. O boto também vai ser, ele vive do peixe que o pescador também quer. Então, quando há essa competição, infelizmente o boto acaba sofrendo e realmente há relatos em outros locais de mortandades de boto. Mas aqui, ele trata o boto como um amigo e não como um rival. Eu nunca presenciei outra relação, outra interação entre duas populações tão diferentes, os pescadores com os boto. Nunca presenciei em nenhum outro local. Bom, hoje eu estou com a idade de 68 anos e não me considero velho, não. Meu nome é Wilson Francisco de Santos. Nós, pescadores aqui de Laguna, já pescamos há mais de 100 anos com os boto. Desde os meus 15 anos, eu pesco ali, direto. 53 anos pescando ali. E esses peixes aqui fizeram parte da minha alimentação desde a minha infância. Justamente, naquela época, era pescado pelos meus pais. E o meu pai era um deles. Com esse pescado que os boto trazem para os pescadores. A pescaria com o boto aqui é uma pescaria imprevisível. Eu agora me preparei, peguei a tarrafa na mão, porque o boto chegou. Porque nesse lugar que a gente está, que a gente pesca, o peixe é de passagem, ele não é de parar. Não, mas quando o boto pega o peixe, que o peixe vai corrido, a gente tem que correr atrás para chegar lá e alcançar ainda. O boto chegou, tem que estar preparado com a tarrafa na mão, né? E já se colocando na beirada do fundo ali. Na medida, se o boto pular logo em seguida, o cara já vai tarrafiar. Nessa medida que a gente vai puxando, a gente já consegue sentir que tem peixe debaixo, que eles começam a bater na rede lá e a gente arrasta os peixes para a terra. Obrigado, Aê! Geralmente eu não doei, mas quando eu pego o peixe ali, que eu vejo que eles não pegaram, eu sempre jogo um para eles comerem. Bom, eu já pesco aqui com o caroba já há uns 40 anos, 45 anos já com isso. Todos os boto aqui, como ele e o caroba, isso faz parte, né? É como se fosse um amigo, um irmão. Todos os botos são brincalhões. Eu comparo os botos assim, brincalhões, como cachorro. O pessoal tinha muita gente que tinha gosto de matar o bicho. Quando a gente não vê um boto, se ele desaparece muito tempo aqui dentro da lagoa, se fica uma semana, assim, ou cinco dias, o cara já fica preocupado. Ou, será que esse boto foi embora, ou esse boto morreu, ou alguém matou. É uma coisa assim que, na hora, tu não sabes o que fazer, porque tu, é a mesma coisa que tu perder um monte de querido teu, assim. Mas depois que tu começa a pensar o que é que podia ter acontecido para evitar isso aí. Isso aqui é a garateia que nós passamos para malhar na rede, né? Isso aqui é meio que uma forma improvisada da gente conseguir retirar essas redes que estão colocadas de forma legal no rio. Para essa fiscalização funcionar de uma forma mais eficiente, nós contamos muito com a colaboração dos pescadores. Por exemplo, agora teve um pescador que, ao ver nós passando a garateia aqui, indicou outro local que, possivelmente, nós vamos nos deparar com esse tipo de rede. É, estava vazia. A nossa unidade tem uma preocupação muito grande com a preservação desses botos, que ele faz parte da cultura local. Esse ano nós aprendemos cinco redes. Então, mesmo com nossa fiscalização intensa, com essa atividade preventiva intensa, pescadores que, no calado da noite, em momentos que nós não estaremos aqui presentes, não estamos presentes, eles vêm para cá para colocar a rede. Perder 15 indivíduos é uma coisa muito impactante para essa população. O número, realmente, é um número considerável. Se tratamos que, hoje, a população varia de 60 até 40 botos. Bom, os bortos vêm morrendo aqui em Laguna já há bastante tempo. O último que morreu aí, que fez bastante falta para nós, foi o eletrônico. Foi aquele que foi pego com uma rede e ele andou muito tempo com uma rede aí. E teve outros bortos também que morreram, outros bortos que eram alguns. Ah, com o Badalão já fazia uns 15 anos, 20 anos que a gente já pescava com ele. E a gente ficou muito triste em saber que um borto, daquelas condições dele, ter morrido ali. Claro que vai fazer bastante falta para o pessoal que gosta da pesca com os bortos. O carobo e o escubo são um dos bortos mais especiais que tem aqui dentro da lagoa. Não desinteresando os outros, esses bortos aí, faltando um dia, se alguém matar eles, vai fazer muita falta. Muita gente vai chorar por esses bortos. Só que ele sentiu vocês estranhos, ele já não quis cantar. Nesse horário, mais ou menos 4 horas, até mais 6 horas eu faço café. Pega aqui a minha banana. Tá, feito o meu sanduíche. Pra mim é mais fácil ver ele pescando, porque ele tá nos bares, né? Incomodando, assim não. Ela quer que eu fique lá dentro da água de molho, rapaz. Que eu vire pinguim. Não é fácil. Na real eu me sinto muito gratificante por estar fazendo parte ainda dessa geração que convive com o auxílio da pesca com os bortos. Em Laguna, a gente dá foco bastante, bastante ênfase na questão do borto pescador. Uma das missões da Polícia Militar Ambiental é também fazer essa fiscalização na costa oceânica. Identificar 4 baleias é fantástico. Esses animais estão conseguindo vir pra cá e estão se reproduzindo aqui de forma satisfatória pra sua conservação. Também mostra que nós estamos atuando da forma correta que... É, conseguir visualizar um borto como nós conseguimos hoje, com tamanha facilidade, e com essa liberdade, sem serem um petrecho proibido, é extremamente gratificante. É... Aproximadamente 4 bortos aqui. Quando o borto aparece, é uma alegria. Pô, esse tá... Mais um dia que ele tá passando junto com a gente, então esse é um sinal que ainda eles estão aqui dentro dessa lagoa. A sensação é a melhor possível, né? Porque tu sabe que eles estão ali, é um animal que vai te trazer benefício pra ti. Bom, agora eu vou ir pescar, certo? Bom, agora eu vou ir pescar, certo? Bom, agora eu vou ir pescar, certo?